Olá galera, estamos ao vivo aí pelo Facebook, aqui é um grande amistoso aqui no estádio municipal de Ibipitanga, aqui entre Guarani e América aí ó Guarani e América, começou agora o jogo Começou agora o jogo, estamos ao vivo pelo Facebook, aqui no estádio municipal, estádio municipal de Ibipitanga, você que já está nos acompanhando aí, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo No estádio municipal de Ibipitanga, Ibipitanga e América, Guarani e América, desculpa aí, ao vivo Começou agora o jogo 0x0 hein Adianta, adianta, adianta logo, bora, adianta, 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 bora, bora, bora Adigindo pra gente aí como é que está a internet, como é que está a transmissão aí, estamos aqui no estádio municipal de Ibipitanga Um amistoso aí, um amistoso entre Guarani e América de Ibipitanga Seleção de Ibipitanga Ao vivo aqui direto do estádio municipal de Ibipitanga, um grande amistoso aí entre o time de Guarani e a América de Ibipitanga Ei, raposa Você que está nos acompanhando pelo Facebook, já deixe seu like, seu comentário aí É ao vivo, Guarani Amistoso aí entre Guarani nessa tarde de sábado Entre Guarani aí e a seleção de Ibipitanga e o América de Ibipitanga Zero a zero Galera que está nos acompanhando Muito obrigado, vai deixando o like aí, o comentário Guarani e a América de Ibipitanga aqui no estádio municipal de Ibipitanga Ibipitanga Nessa tarde de sábado Estamos ao vivo, hein? Deixando o like, o comentário, compartilhando o vídeo Nós vimos o Ibipitanga chegando Estádio aí muito bom, organizado Boa, rapaz Zero a zero Guarani É Guarani Guarani E a seleção de Ibipitanga, América de Ibipitanga Impedimento Já deixe seu like, você que está nos acompanhando aí Pelo nosso canal do Facebook Esporte é saúde, esporte é vida Precisamos também de um campeonato bom bem organizado aí na região da Bacia do Paramirim Fica aí a dica aos organizadores de esporte aí de toda a região Que nos acompanha, né? Zero a zero Guarani Toda vez eu erro, toda vez eu falar Guarani, falo Guarambi Guarani e América de Ibipitanga Estádio Municipal de Ibipitanga Nessa tarde de sábado Estamos ao vivo aqui agora pelo Facebook E... Youtuber, você que está nos acompanhando Muito obrigado Deixe o seu like, o seu comentário Incentiva aí a gente a fazer mais Transmissões ao vivo Fala pra gente como é que a internet está O áudio está ficando legal A imagem está boa E eu começo agora Nesse primeiro tempo aí Zero a zero Guarani E América de Ibipitanga, né? Campo muito organizado Crama sintética aí Maravilha Top mesmo, viu? Está de parabéns aí Município de Ibipitanga Com esse belíssimo campo aí, ó Para os... Os jogadores e os esportistas da região De Ibipitanga e região Estamos ao vivo Agora pelo nosso canal aí TV Alphondas No Facebook Você que nos acompanha Muito obrigado Deixe o seu like Seu comentário Zero o Guarani Zero América de Ibipitanga O jogo está bom, hein? Zero para o Guarani Zero para o América de Ibipitanga Um amistoso aqui No estado municipal de Ibipitanga Nessa tarde de Sábado Ao vivo, ao vivo Foi firme, Daniel Boa Raposo Boa Raposo Boa Raposo Boa Raposo Boa mais firme Deu pé e dano É zero a zero Você que está assistindo Já deixa seu comentário Seu like aí É concreto É de subir A gente vai estar aqui A gente vai estar sempre aqui Mostrando o esporte Para vocês A Caúba De região Boquiri Bipitanga Assim que possível Fazer uma transmissão Vai falando para a gente também Como é que está a internet Se está chegando legal A imagem Que a gente está transmitindo Se está legal Zero a zero Nesse primeiro tempo aí Está zero a zero E aí E aí Olha a força lá E aí E aí Olha a força Aquele cara Tudo é bom Cara Mas pergunta Pronto Ainda está aqui Fala que o neném Para aprender o ponto Fala que o neném Para aprender o ponto Tudo não vai dar nenhuma Não Tudo não Tudo não Não É um pouco Ela já vai cair Não 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 Até tudo Cachorro Zero a zero Guarani E América de Bipitanga Jogo amistoso Nesta tarde De sábado Muito obrigado A você que acompanha A página Você que gosta De esporte Estamos agora Ao vivo No estado municipal De Bipitanga Amistoso Aqui É equipe Do Guarani De Macaúbas E o América de Bipitanga Lá vai o Guarani Com o Leandro Então cruzou Na área Recupera a posse de bola Aí Perde de novo a posse de bola Para o Guarani O América de Bipitanga Bateu a bola Partida para o gol Não tem nenhum perigo É o futebol amador É o futebol É o esporte Da nossa região O que é a dica Os organizadores As ligas Da Baceira do Paramirim O importante É organizar Um campeonato Um campeonato grande Na Baceira do Paramirim E segue 0x0 Guarani É a seleção De Bipitanga Américo de Bipitanga Leandro 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 com a bola Estou na outro lado 0x0 Mandou uma voz Para Biro Que está aqui Com a gente Em Biro Está nos assistindo Está aqui Bancada Zero para o Guarani Zero para o América De Bipitanga Seleção de Bipitanga Jogo amistoso Nesse sábado Essa tarde de sábado Para a galera Para a galera Que gosta de esporte Que está acompanhando A nossa página Nossa página Pelo Facebook Zero a zero Eu amistoso Entre a equipe Do Guarani De Macaúbas Contra a equipe Aí de Bipitanga América de Bipitanga Aqui no estádio Municipal De Bipitanga Bahia Galera que gosta De esporte Vocês acompanham Aí pelo Facebook Ao vivo Vai falando Se a transmissão Se a imagem está legal Se o áudio está bom Zero a zero Mandar um abraço Aqui para o nosso amigo Luiz da Funerária Do Pax Regional Nosso amigo Luiz Da Funerária Pax Regional Funerária Pax Regional Localizado ali Próximo ao hospital Municipal De Macaúbas Aí a Pax Regional Tomara que você Não precise Mas se precisar Procura aí O nosso amigo Luiz aí da Pax Regional Um dia Todo mundo Todos nós Vamos precisar Boa negão Boa negão Zero a zero Escanteio Para o time do Guarani E isso foi falta Novamente a cobrança Do escanteio Segue zero a zero Esse amistoso aqui Entre as equipes Aí de Guarani De Macaúbas Contra a equipe Aí de Bipitanga O que é Boa negão 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 Vai de frente com ele Aí, ó Rapidinho, rapidinho Bora Rapidinho Vai pra cima dele, pai Vai pra cima dele, pai Bora Você deu as costas à volta, pai Você deu as costas à volta Vai, valeu, vai Vai, vai, vai Valeu, valeu A segunda bola é nossa, viu A segunda bola é nossa, bora Subiu, subiu Segue 0x0 0x0 aí A equipe do Guarani contra a equipe de Bipitanga Aqui no Estadio Municipal de Bipitanga Você que nos acompanha aí Pela nossa página do Facebook 0x0 Jogo amistoso aqui nessa tarde De sábado Já viu que não vai dar, então pronto Não para mais não É Maria, Danga Segue 0x0 Segue 0x0 Guarani Versus a equipe de Bipitanga Versus a equipe de Bipitanga Aqui no Estadio Municipal de Bipitanga Nessa tarde de sábado aí Amistoso Entra a equipe do Guarani de Macaúbas Contra a equipe de Bipitanga Você já viu, né Você já viu que é tudo se põe a brasa Agora eu vou sair tocando Está 0x0 Nesse primeiro tempo aí Guarani Versus a equipe de Bipitanga Aqui no Estadio Municipal de Bipitanga Leandro com a bola O Guarani Nuna Tentou abrir, perdeu Vai comprar a posse de bola aí A equipe de Bipitanga Apenas tudo de meta aí Para a equipe do Guarani Você que nos acompanha pelo Facebook aí Gosta de esporte Já deixa aí o seu Seu gostei Seu joinha Bateu pro gol Olha a bola Bola perigosa aí Bateu na vaga e acabou desviando Fecha Fecha meu campo aí Fecha Segue 0x0 nesse primeiro tempo aí Guarani Versus a equipe de Bipitanga Você que está nos assistindo Você que está nos acompanhando A gente está nos acompanhando agora Pelo Facebook Nesse momento Guarani Versus a equipe de Bipitanga Aqui no Estadio Municipal de Bipitanga Amistoso aí nessa tarde de sábado A você que nos acompanha aí pela página Muito obrigado Esporte É vida Esporte é saúde Temos que incentivar o esporte na nossa região Os esportistas aí Os organizadores As ligas aí da região Fica aí a dica né A necessidade de estar aí Juntando forças União Para criar um grande campeonato aí Da Bacia do Paramirim Uma Copa Bacia do Paramirim Algo assim Para dar mais valorização ao esporte Não só dos municípios aí Mas de toda a região Da Bacia do Paramirim Leandro com a bola Segue com a posse de bola aí A equipe do Guarani Ó Ó Tira a bola Posse de bola Para a equipe aí Do Bipitanga Adianta logo Vou logo mesmo Ó legal Escolhe um aí Escolhe um aí Pega Vigil logo Aí ó Peloz Bora Parabéns aí Ao município de Bipitanga Pelo belíssimo estádio aí Estádio organizado É uma grama sintética Muito organizada E o campo Toda a sua estrutura Toda a sua estrutura aí E da organização aqui Da arquibancada Do vestiário Vestiário aí ó Banco de reserva Uma estrutura muito bonita Muito boa Exemplo aí Para as outras cidades aí E tem muitos Jogadores Muitos deportistas aí E às vezes não tem uma valorização 0x0 Guarani E a equipe aí De Bipitanga Guarani Guarani com a bola Thales 0x0 aí Segue 0x0 Guarani E a equipe de Bipitanga Aqui no estádio municipal De Bipitanga Parabenizar mais uma vez aí Ao município de Bipitanga Pelo belíssimo estádio Organização Maravilhosa Tem muitos estádios aí De times profissionais Que não tem uma estrutura dessa Grama muito bom Grama sintético aí Olha a equipe do Guarani Chegando Olha Ataque Thales Passou Foi recuperada a bola Pela equipe de Bipitanga Posta de bola Nuna Leandro Entendeu Leandro Leandro Ele mora Pegando o Guarani No campo de ataque Escanteio A favor da equipe Do Guarani 0x0 Nesse primeiro tempo Você que está nos acompanhando Pelo Facebook Deixa o like aí O comentário Segue a nossa página aí Você que gosta de esporte E você também que não gosta de esporte Mas valoriza o esporte Amistoso aí Entre Guarani E a equipe de Bipitanga Nessa Tarde de sábado Boa 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 Esse canteio a favor do Ibi Pitanga 0x0 Tá batendo, é a segunda bate, tá batendo sem olhar, sem olhar. Falta a favor aí da equipe do Ibipitanga, amiz todos nessa tarde de sábado, defesa aí do goleiro. Do Guarani, lá vem o Guarani Nuna, Leandro, Andinha, você pega na veia ali, era um golaço. A guarda foi caída ali, ó. E o quarto é fraco, então, esse aí, ó. Boa, neném, boa, neném. Eita aí, galera. Esses quatro aí, ó. Que dura. 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 É momento de tomar água e se hidratar um pouco. E aí chegando o Nuna E aí a galera do Galera do Guarani Estamos ao vivo Direto do estádio municipal de Bipitanga Agora um pouquinho de jogo para dar uma hidratada Porque o sol está quente Mostrando aqui para vocês Nas imagens que vocês estão vendo A organização do estádio municipal De Bipitanga Arquibancada Bancos de reserva Fica aí o exemplo e a sugestão Para as outras cidades Círculo vizinha Valores a mais O esporte Pegar o dinheiro do esporte Investir no esporte E quando o dinheiro público É aplicado corretamente Né Com uma determinada situação Numa determinada situação As coisas acontecem Né E será voltado em benefício para a população Com esse estádio Acho que foi construído A gestão aí do Prefeito Edipan Nosso amigo Edipan Quero abraço Que é um forte abraço Para o nosso amigo Edipan Ex-prefeito aí de Bipitanga Está aí um amistoso Nessa tarde de sábado Nós estamos ao vivo Pelo Facebook 0x0 Entre as equipes aí Do Guarani de Macaúbas E a equipe de Bipitanga E a equipe de Bipitanga Quatro contra dois Aqui atrás Porque não adianta Marcações Adianta Adianta Bora 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 não Segue o jogo do primeiro tempo aí Primeira etapa 0x0 Mandando um aluzão Para o nosso amigo Luiz da Funerária Pax Regional Demorou Vale Vamos lá Lançar Aperto aí Vai Vai Pai É Se você está dirigindo, o cara que está acostumado a ser motorista, ele está no bom passageiro. Meu tio fala comigo, dirigindo aqui, mas o que você está aqui? O passageiro, o pesão, o freando. O pesão, o freando. 0x0, nesse primeiro tempo de jogo. Acho que cada tempo é 40 minutos. Aproveita agora, adianta o time agora. . A gente vai que não tem não, a gente vai que não tem não. Vai com cara, porra. Não vai lá não. Vai que sai, vai que sai. Bora, sai, sai, sai. Ei, porra, a gente tá apertando toda essa bola, moço, toda a bola é essa coisa. Tá no gol, Daniel. Tá no gol, Daniel. Tá no gol, Daniel, porra. Ei, Daniel. No gol, porra. Venha, Daniel. Vamos lá dele, os caras sobram. Vem aqui, Daniel. Vem, ô. Gosto, gosto. 0x0 e Bipitanga e Guarani. As duas equipes aí fazendo um amistoso, nessa tarde de sábado, aqui no estádio municipal de Bipitanga. Passou, passou, né? E vai. Vai, gente. Vai, leva. Boa. Leva, leva. Vai passar o tempo, viu? Oi, negão. Foi nada, foi nada. Bora, acelera agora, bora. Foi legal. 0x0 nesse primeiro tempo amistoso aqui entre as equipes aí do Guarani, de Macaúbas e a equipe de Bipitanga aqui no estádio municipal em Ibipitanga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Demitir você. Vai, Diego. Vai, Paulo. Suas costas, Paulo. Pronto, aí, Bipitanga. Fecha aí. Fecha essa linha aí. Aí atrás dele, vai. A chance do gol. Boa, Boa, Boa. Boa, Gerson. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Aplausos Faltam aí a próxima grande área, a favor. Faltam aí a próxima. faz o primeiro gol amistoso entre as equipes Guarani de Macaúbas e Ibipitanga estamos ao vivo aqui no estádio municipal em Ibipitanga ao vivo pelo facebook você que está nos acompanhando muito obrigado deixa um like deixa um comentário e acompanha também nosso canal no youtube mais uma falta mais uma falta você começou a inventar já ligado é é é é é é você veio a jogada você está criando por o cara vamos aqui aí vem a jogada é é é é volta aí volta aí volta aí volta aí vem a mão vem a mão vem a mão vem a mão come hoje estamos ao vivo aqui no estádio municipal de Ibipitanga você que acompanha a gente pelo pelo facebook pela nossa página do facebook pelo nosso canal no youtube segue aí compartilhe com seus amigos aí pede os seus amigos para nos seguirem aí também deixa aquele like galera que gosta de esporte aí meu forte abraço estádio municipal de Ibipitanga aqui é amistoso nessa tarde de sábado entra aí as equipes de Ibipitanga e Guarani da cidade de Macaúbas estádio aí muito organizado com venciários banheiros né pra galera aí grama sintética é um estádio muito bom arquibancado bem organizado novamente e deixar os parabéns aí ao município por possuir esse belíssimo estádio aí e os esportistas aí do município e região agradecem né é bandeira é bandeira você está acabando de gestar na bandeira é bandeira é bandeira você está vencendo bandeira é de 11 funda aí é de 11 fundarão e aí é bandido vai te dar um cadismo por searching o quatorze aqui direção do county mundo getou é marão fala quem foi na área bota o tráfico atrás Vai com o braço aperto, não! Baixa! Braço com a caixa! Os braço aperto se batendo pra chucar bem! 0x0 Guarani, equipe de Vipitanga aqui no Espérito Municipal de Vipitanga. A chance do gol agora! Chega tirando a zaga da equipe do Guarani de Macaúbas aí. Essa tarde de sábado, um jogo amistoso entre as duas equipes aí. A equipe do Guarani de Macaúbas e a equipe aqui de Vipitanga. O estádio municipal aqui em Vipitanga. Estádio muito organizado. Estou falando aqui, sempre falando aqui, porque é um estádio muito organizado. Está servindo de exemplo aí, né? Está servindo de exemplo aí para as outras cidades do círculo vizinho. O esporte da nossa região tem que ser valorizado, precisa ser mais valorizado. Estamos ao vivo pela nossa página aí do Facebook. Desculpa aí alguns erros, não somos nenhum louco profissional, mas a gente vai aprendendo aí vocês com a galera. Final do primeiro tempo agora 0x0 entre as equipes aí, né? Vipitanga é a equipe do Guarani de Macaúbas. Final do primeiro tempo. Vou mostrar agora para você galera aqui, ó. Como é que o campo é organizado. Como o campo é organizado. Aqui um exemplo aí para todas as cidades do círculo vizinho aí. O campo é organizado. Está aqui o nosso amigo Hilton filmando, ó. Dá uma luzinha aí, Hilton. E aí? Estamos ao vivo. Arquibancada bem organizada. Aí, ó. Vestiário. Vou mostrar o vestiário para vocês ali, ó. Estamos ao vivo. Ali na frente. Arquibancada lá para a galera. Está na frente. Queria um pouco de foco. Olha o vestiário. Vou mostrar. Vou mostrar o vestiário para vocês aqui, ó. Estádio Municipal de Bipitanga. Mostrando aqui a organização, o vestiário para vocês aí. E a galera que não tem um campo. É a cidade que não tem um campo. Onde tem muitos esportistas aí, né? Estão mostrando aqui o vestiário aqui do... Aqui, ó. Para vocês. Olha que maravilha. Que lindo. O... O... Não só o campo, né? Mas também o vestiário vai estar aberto aqui. Acho que os meninos que trancaram. Está fechado aqui. Mas para vocês terem uma ideia da organização. pra vocês terem uma ideia da organização do campo do estado municipal de Bipitanga aí fica a dica aí pra as outras cidades, os outros prefeitos né, valorizar mais o esporte da sua cidade aí estado municipal de Bipitanga muito organizado parabéns aí a cidade por ter esse belíssimo estádio mostrando aqui pra... ó nosso amigo Luizinho ô Luizinho, tudo bem? nosso amigo Luizinho aqui grande esportista e grande treinador aí também um prazer revê-lo mostrando aqui a internet deu uma caída aqui galera, entrei aqui mostrei pra vocês aí o vestiário aqui a entrada do vestiário como é que é bonita, organizada um exemplo aí né Maria Bia lindo campo de Bipitanga estou de Macaú do Bahia estou em São Paulo saudade de tudo abraço, é isso aí Maria Bia muito obrigado organização muito lindo mesmo o estádio muito bonito estádio organizado cidade de Bipitanga estádio de parabéns aí por ter um estádio tão organizado assim né não é porque não é porque porque é um futebol amador que não merece uma organização que não merece um estádio dançante qualquer cidade da Bacia do Panamini merece os esportistas aí pessoal que gosta de não só o esporte, não só o futebol mas todas as modalidades como o vôlei como também aí o ciclismo né motocross o basquete entre outras modalidades então está de parabéns aí a cidade de Bipitanga por ter esse belíssimo estádio eu acho que toda a cidade aqui da Bacia do Panamini deveria né tomar também uma atitude dessa fazer um estádio belíssimo desse aí um vestiário tudo organizado volto a dizer né porque é um futebol amador que não merece um estádio decente né para os nossos jogadores e nossos esportistas estarem fazendo para ter no seu futebol no campeonato então é um estádio muito organizado que serve aí de exemplo a toda toda a Bacia do Panamini toda a região né um estádio desse organizado vou mostrar para vocês aqui a arquibancada nosso amigo Luiz ali ó marcando presença Luiz da Funerária do Parque Regional nosso amigo Luiz ali ó mostrar aqui a organização do campo aí do estádio municipal de Bipitanga todo futebol todo atleta começa né apresentando um bom futebol num bom estádio né interessante eu vou abrir aqui mais a imagem para vocês verem a dimensão o gramado é um grama sintético mas é excelente excelente né é luxo cidade pequena mas acaba sendo luxo porque as outras cidades não parece que não investe não está investindo no esporte é assim que funciona dinheiro público quando é investido corretamente quando é aplicado seja na saúde seja no esporte voltando em benefício para a população a coisa se torna bonita né a população agradece a gente já paga muito imposto nesse país estamos vivendo um momento de crise aí uma pandemia juntamente com vírus político também mas infelizmente é o Brasil então a gente tem que olhar para os nossos jovens os esportistas né pessoal que pratica esporte dinheiro público tem que ser investido corretamente para que volte em benefício para a população olha o estádio a qualidade da arquibancada do estádio você que nos acompanha aí as cidades da bacia do Panamirim alô Elton vem aqui meu querido fala uma palavrinha o que você está achando do estádio aí rapaz muito bom uma coisa muito produtiva e o que a gente espera realmente é que tenha um destino também de Macaúbas também que realmente atrai o futebol de Macaúbas realmente é uma coisa muito boa valeu Elton nosso amigo Elton camisa 17 aí do Guarani dando a sua opinião aí sobre esse belíssimo estádio aqui na cidade de Bipitanga aí o dinheiro público investido corretamente né investido parabéns aí o ex-prefeito Edipan por ter né dado esse dado esse privilégio para os esportistas da região de Bipitanga isso aí meu papai olha aqui nosso amigo Danda vem cá Danda ô Danda chega aí nosso amigo Danda uma palavrinha aqui estamos aqui com mais um atleta aí nosso amigo Danda o que você está achando esse estádio aqui o estádio aqui em Bipitanga na nossa região é uma referência né estrutura bem limitada pode falar mais alto um pouquinho que vai dar barulho gramado gramado também tem poucos condições gramaticial eu achei que seria um pouco mais alto mas é um gramado muito bom a bola corre muito rápido em relação a estrutura por fora também uma boa estrutura né o torcedor todo mundo senta ali em relação ao jogo o jogo nosso time está indo bem basta jogar pelas laterais que com certeza vai sair com o resultado para o time valeu Danda obrigado mais um atleta aí do mais um atleta aí da equipe aí do Guarani de Macaúbas vai começar aí o segundo tempo segunda etapa aí do amistoso aí entre Bipitanga e Guarani de Macaúbas aí você que está nos acompanhando aí do outro lado aí eu muito obrigado pelo Facebook nossa página no Facebook você Maria Bia que mora em São Paulo meu forte abraço aí toda a galera que acompanha aí o nosso canal aí do YouTube nosso canal do Facebook o nosso canal do Facebook é Dama é Dama vem pra meia Dama pra meia com essa é o segundo tempo a segunda etapa desse jogo amistoso entre Guarani e a equipe de Bipitanga futebol amador mas mesmo no futebol amador não é porque amador e toda a cidade e todos os esportistas e todas as cidades da Vaceira do Paramirim não merece não mereça não mereça um estádio organizado um estádio aí bem organizado limpo igual como esse aqui de Bipitanga que serve de exemplo aí pra toda a região os nossos atletas os nossos esportistas merecem bora bora pica-sus 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 . 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 A conversa dos caras Os caras conversam já todos E já não dão cartão Tá certo, pessoal E se seja fogado mesmo Ó o treinador Tira o seis, vereador Tira o seis Chega logo Chega logo, não Isso, garoto O que foi? O que foi, mas? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Zero a zero Chega o Amistoso aqui Entre Guarani e Ibipitanga E no estádio em Ibipitanga Estádio Municipal de Ibipitanga Você que nos acompanha Você que nos acompanha Nesse momento É a nossa página aí Segue o nosso canal no YouTube Jogo Amistoso aqui Entre as equipes do Guarani E a equipe Ibipitanga Zero a zero Nessa tarde de sábado Você acompanha Ao vivo aí Pelo Nossa página do Facebook Nosso canal no YouTube Eu tenho que virar essa foto Ele vai numa alegria Ei, cacá Nenê Ei, cacá Sai, nenê Sai, nenê Ih, nenê Ibipitação, nenê Bora É, aí, professor Essa porra aí, caralho Só tem papo por fora, porra É, aí não dá Aí não dá Não pode Violência não pode É esporte É um jogo amistoso aí Não pode É um jogo amistoso Esporte não pode Aí não pode Segue o jogo Tá Cartão aí para o 11 do Guarani Estamos ao vivo Pela nossa página aí No Facebook Você que nos acompanha aí Deixa um like aí Galera de São Paulo Galera de São Paulo Galera que está longe aí Galera de Galera de Galera de Bipitanga Galera de Bipitanga Galera de Macaúba De região Boquira Galera que Mora em São Paulo Segue 0x0, viu Toca rápido Não dá Não dá Galera de álceo Galera de Gatos Galera de Má Se não aguentar voltar, não sobe! Escantei para a equipe do Ibipitanga. Ele segue 0 a 0, viu? Tô e aí, tchau. . Galera, pede... ... uma alta. 0x0 amistoso aqui entre Guarani de Macaúbas e a equipe de Ibipitanga aqui no Estádio Municipal em Ibipitanga O vento começou a bater forte aqui É bandeira, senhor bandida! É bandida! É a sua cara bandida, porra! Falta perigosa aí a favor do Ibipitanga Bateu, passou longe do gol Segue 0x0 Previsão! Previsão! Seu derrubado, seu retenor, porra! Vem cá! Que porra! Ganhou, ganhou, ganhou! Vem cá! Oitamos! Vem cá! Valeu, módega! Cô! Tô fundo! Vamos lá, porra! Parabéns! Pá! Pá! 0x0, Guarani e Ibiptanga. Valeu, valeu, valeu. 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 Valeu, valeu, valeu. Leandro, com a bola Elton Leandro, com a bola 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 Amistoso aqui nessa tarde de sábado No estado municipal de Bipitanga Entre as equipes de Bipitanga e Guarani de Macaúbas Você que acompanha a gente pela nossa página e nosso canal no YouTube Nossa página do Facebook, nossa página do YouTube O meu Deus do Céu, meu Deus do Céu Andou para o Céu, mandou para o Moreno Para o Céu para o Céu, para o Céu Desde o Céu, e para o Céu��, irmão Zéaо, com o Céu, do Céu, do Céu e do Céu, do Céu e do Céu e do Céu e do Céu... Quase o primeiro gol, hein? A bola passou tirando tinta da trave. A galera que se encontra em São Paulo aí, em Jundiaí, galera do interior de São Paulo aí, aqui da Bahia, que acompanha a gente pela página. A bola passou tirando tinta da trave. 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 Acaba de empatar Acaba de empatar A equipe Do Guarani Um a um Guarani e Vipitanga Jogo tá bom no final Você que nos acompanha Pela paz do Facebook Essa tarde de sábado aqui Jogo amistoso aqui no ensaio musical de Vipitanga O jogo está quente Um a um agora Morena Vira, vira, vira Boa paz Boa Tentativa de minha bicicleta Não deu certo Um a um Guarani Que é a equipe de Vipitanga Vai te esperar A bandeirinha marcar Vai marcar aí Não existe Que é a bandeirinha marcar Que é a bandeirinha marcar Que é a larga Passou Ei 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 Olha o cara caindo Juizão É malia Porra Os macarrão que você roubaram aqui Não dá não Porra É juizão Olha aqui no bal É malia Não dá não Porra Agora você tem que marcar Agora que você tem que marcar Você tem que marcar Não é ficar sofrer Ela tá sofrer Se ofende Não é Não foi nada aí Não faz nada isso aí não, ó. Não faz nada aí não, né? Não faz nada aí não, tá vendo aí? Não faz nada aí, ó. 1x1. 1x1, segue 1x1 aí, ó. Guarani e a equipe de Bipitanga. Essa tarde de sábado, o jogo amistoso aí. O estádio municipal de Bipitanga. A você que nos acompanha aí pela página do Facebook do nosso canal do YouTube, meu muito obrigado. Deixa o seu like aí, seu comentário e compartilhe. Elton. Danda. Elton de novo. É, né? A bola saiu. Oi, oi. Vamos ver o que vai fazer. Vamos virar o que vai fazer. Vamos virar o que ela aí, hein? Dá para virar. Vamos vir a caldo. Bora, bora, bora. É do Quartal. Cadê o cartão? Ei, eu quero o bichinho, volta já rapaz Um a um Quase já, chegando, aproximando aí do final do jogo Está um a um aí Na cara do gol, na cara do gol Perdeu um gol feito na cara do gol Neném Um a um Um paraquipe do Vitang, um paraquipe do Guarani De longe Descanteio a favor do Guarani Tá fora, tá fora Tá fora, tá fora Aí, hein E aí, hein E aí, hein E aí, Télis, vamos na sua, Télis E aí, Télis, porra Tem que voltar também, caralho Você vai naquela boca, porra Tira o pé no chão Sai daí, porra Sai daí, porra Roda, roda Rápido, né Aí, hein Os palocres vêm aí, mas Fazer É, caramba É, caramba Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu 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 Amém. Carrega, 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 carrega. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Ibi Pitanga e Guarani de Macaúbras Pra você que tá entrando agora na página nos acompanhando ao vivo aí pela nossa página do Facebook nosso canal do Youtube segue aí e deixa o like ao vivo É Thais, é maloquei agora Thais o campo que é ruim é porque no campo de terra ele fala que é o campo que é ruim porque na terra ele fala que é o campo que é ruim é maloquei Eu quero ver aqui o campo que é o pé Eu quero ver agora Viu pra cá 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 Eu quero ver agora Viu pra cá Valeu! Valeu! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Ei, capricha mais, Elton! Capricha, Elton! Fica nóis! Bora! Bora! Ei, ei, ei! Chegou, passou! Chegou! Boa aí, Elton! 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 Está um a um, Elton! Em Bipitanga vs Guarani! Eu vou amistoso nessa tarde de sábado aqui do Estado Municipal em Bipitanga! Estamos ao vivo pela nossa página do Facebook! Você também que acompanha a gente pelo nosso canal do YouTube! Muito obrigado, viu? Deixa o like! Compartilhe com seus amigos! A galera que mora em São Paulo com uma saudade aí! Boa! Que foi, Elton! 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 Rapaz! Vem, João! Rapaz! É na cara dura, meu Deus! Falta aí a favor da equipe do Ibi Pitanga, viu? Você rouba na cara dura, meu Deus! Tá um a um! O jogo está se aproximando do final! O Flamengo da Ruba do time! É isso que serve! O Flamengo da Ruba! A galera que mudou! Mas depois, nós falamos, Obrigado. Obrigado. Ei, já ganhei o jogo, porra. Já ganhei o jogo, porra. Já ganhei o jogo, porra. Eu não quero empate não, porra. Final de jogo, porra. Final de jogo, aí, ó. Final de jogo. Empate aí, um a um. A equipe do Bibitanga e a equipe... O Guarani do Macaúbas. Muito obrigado a vocês que nos acompanham até agora. Valeu. Você sabia ou não? Vai um segundo.